E aí, molecada, chegando com o segundo episódio da nossa Master League com o Fluminense no Bomba Pet 2021. Antes de mais nada, eu quero agradecer, vocês aparentemente entenderam que sim, se devem deixar o like pra manter o PlayStation 2 vivo no YouTube. E sim, cara, a retenção de público é ainda mais importante. Então, se você tá começando a assistir esse vídeo, não pule ele, por favor, assista do início até o fim, porque essa retenção é a única opção, junto com o like, pra fazermos o YouTube recomendar a PlayStation 2 novamente na plataforma. Então, cara, apoia demais, porque se você não der o like, se você não assistir o vídeo do início ao fim, sem pular nenhum segundo, o YouTube vai começar a avacalhar de novo e, infelizmente, vai jogar a série no limbo. Se você tá apoiando, como apoiou no primeiro episódio, muito obrigado, continue assim. Estamos aqui na tela que hoje tem, papai! Hoje tem estreia na Libertadores da América. O nosso grupo, o primeiro jogo já é contra o América de Cali. E, além deles, vamos enfrentar ainda o Júnior de Barranquilha e temos também o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona do Equador. Cara, esse campeonato da Libertadores, a gente tem que dar o sangue nela. E eu li e, mano, respondi algumas lá no meu Instagram também. Muita gente dando várias sugestões aí. A primeira suprema de todas. Colocar o Calegari como lateral direito e tirar o Igor Julião. Porém, não sei o motivo, caras, que o Calegari não tá aqui. Não sei se ele é jogador emprestado pro Fluminense, mas ele não tá aqui. Não sei se o cara, de repente, chegou e foi embora, recebeu uma proposta. A gente aceitou. Mas só temos o Igor Julião. Então vamos buscar alguns reforços. Geral também pedindo pra tentar um centroavante mais jovem, que o Fred é o capitão, sim, do time. Mas eu resolvi dar a abraçadeira pro Nenê, cara. E o Fred tá com quase 40 anos. Não sei se ele vai aguentar jogar tantas partidas na temporada. Mas pedido pra lateral direito foi o Guga. A gente tentou ele no primeiro episódio, mas não conseguimos, né? Então vamos tentar novamente uma contratação. De repente, dando o Igor Julião. Não, cara. Não adianta. A gente pode dar algum outro jogador aí que não tem função alguma, só pra despachar mesmo. Temos o Miguel. Esse vai manter no time a garoto jovem aí da nossa base. Mas o Michel Araújo... Cara, eu vou dar esse Michel Araújo aí nessa negociação. Vamos ver. Ele mais um valor aí pro Guga vir pro nosso time. E, cara, 2.800, acho pouco. Contrato também vamos deixar só 3 anos, porque senão depois ele recusa. E vamos dar 4 mil, 4 milhões, 4 mil pontos. Entenda como quiser, cara. E antes de buscar um centroavante, Geral disse pra tentar buscar o Michel, que tá em muita baixa lá no Flamengo. Seria um bom jogador pra nossa ponta, né, cara? Vamos dar uma ligada aí nos valores dele. Acredito que não seja tanto. Ele tem agilidade 95. Isso é muito bom pra um cara de ponta. É muito ágil, habilidoso. Valores, é, tá alto. Tá ligado. Vamos dar 3 anos só também, que 5 anos normalmente os caras sempre recusam. Elenco que vai a campo é esse mesmo. A gente segue com o Igor Julião até ter uma resposta do Guga, né? Então se manda. Vamos que vamos. Então é nesse pique. Vamos lá, manos. Olha o estádio das Laranjeiras Fluminense. Mandando o seu jogo aqui. Libertadores da América. O Clube tá de volta. Jogo contra o América de Cali. Tudo indica ser um jogo dificílimo, cara. Então bora ver se realmente vai ser. Gramado tá um pouco castigado com a chuva. Autoriza o árbitro. Bola tá rolando. Já tem o Fernando Pacheco recebendo esse passe. Trabalha aí com o Luca. À medida do possível, a gente vai vendo a dificuldade e aumentando até chegar no nível mais difícil. Assim como é o modo carreira com o Ibis e a Master com o Brescia. Temos escanteio. Nenê na batida. Vamos lá, meu camisa. 20. Levantou pro Fred. Dominou. Engoliu. Engoliu o goleiro. Gol do Fluminense. Dom Frederico. O Fred abre o placar e já vamos ver. Vamos subir mais um pouco o nível pro próximo jogo. Dá uma ligada no cruzamento. O Fred dominou. Bateu. E o goleiro aceitou. A bola tá na rede, molecada. Se manda o Hudson. Vem trazendo pro Fluminense. Olha o Fred. O toque à frente pro Luca. O Fred passou. Vamos lançar. Dom Frederico. A bomba por cima. Manda por cima do goleirão do América. O Fred quer aproveitar que a gente ainda não aumentou mais um ponto do nível. E quer fazer mais gols, né, caras? Bola no Hudson. Vem o volante. Tricolor. Sai jogada pro Fred. Encostal aí o Nenê. Vamos lá, Nenê. Acha um espaço. Acha um espaço. Dá pra dar em gol. Nenê. A chapada do Nenê. Gol do Fluminense. Nenê, camisa número 20. Aos 39 anos de idade. Meteu um canhotaço de fora da área. Fez o segundo. Fluminense 2 a 0 no finalzinho da primeira etapa. É o Luca. Briga com o Fred. Federico. Ganha e toca pro Luca. Vamos sair de novo. Tem marcação. Bate pro gol. Goleirinho tem trabalho, hein, caras? Torcida ali do América não comparece ao estádio. Só tem torcedor do Fluminense. Vem bola aí com o Egídio. Canhotinha nela. Preparou. Levantou pro Fred. Escora de cabeça a zaga. Volta no Hudson. Mandou de primeira. Estamos chutando de tudo quanto é jeito. Vai acabar aí o primeiro tempo. O fim dele. 2 a 0 pro Fluminense. Fred rouba essa bola aí pro Fluminense. Vem o Luca. Fred tá fazendo a beirada do campo. Não sei se ele aguenta. É, não tem velocidade pra isso. O América já recupera. Vem saindo. Vamos ficar ligado. Fred tromba. Bola segue com o time do América. Jogada pelo meio. Gramado das laranjeiras. Mas a gente vai ter que investir pesado pra reformular esse estádio. Cês tão vendo que ainda é modesto e o gramado tá muito ruim. Igor Julião. Sai no Luca. Vamos lá, Fred. Acha um espaço, cara. A marcação tá vindo. Ele toca. Tá, Belinha. Olha o Nenê. Mais uma. Marcos Paulo. Egídio. Vamos invadir essa área. Carrega Egídio. Vem na boa. Capricha. Na batida. Mandou de direita. Não é o pé bom. Mas o chute não saiu tão ruim. Olha só o replay aí da jogada. Bateu. E o goleiro só olha. Só olha. E ela vai embora. Desce o América. Bola na área. Olha o domínio. Vamos lá, Hudson. Cerca Igor. Julião. Batida pro Muriel. Fazer sua primeira defesa aí no jogo. Vai terminando a partida. O Luminense cadenciou o segundo tempo. Vamos tentar fazer mais um, cara. Bora lá, time. Luca com Nenê. Tem passagem ali do Marcos Paulo. O garoto acelera. Chega a linha de fundo. Levanta pro Luca. A defesa corta. Fernando Pacheco pro Luca de novo. Tá marcado o impedimento. Vamos ver. Não tem acréscimo. Não tem mais nada. Fim de jogo aqui nas Laranjeiras. 2x0 nossa estreia na Libertadores. Não poderia ser melhor. E o próximo jogo agora, independente seja Liberta ou Brasileiro, vamos subir um nível. E olha só, ganhamos 800 pontos com a vitória. Mais 80 de bônus por gol, né? Eu acho que são 40 pontos por cada gol marcado. Melhor em campo foi o Fred e o Nenê. Os dois veteranos jogando e dando experiência aí na estreia da Libertadores. Agora temos resposta das nossas negociações. E opa! Soteudo e Dedé estão fechados. O Fagner não quis vir. O Guga também. E o Michael muito menos. Mas Soteudo vai ser uma grande peça pra jogar ali na ponta esquerda do nosso time. E o Dedé, é claro, pra fechar a defesa agora que já vamos subir um nível de dificuldade. Com isso, molequeada, eu vou fazer o seguinte. Fernando Pacheco vai sair do time. Eu vou colocar o Marcos Paulo na esquerda. Na direita, aliás, pro Soteudo chegar ali pra esquerda. Temos algumas boas opções agora no time, né, moleque? Soteudo vai lá. O garoto Miguel, meio atacante, tem que ficar pelo menos no banco de reservas, né? É uma grande promessa aí do time do Fluminense. O Ellington Silva não vou muito afim. Iago Felipe também não. E, caras, aí na defesa eu vou tirar o Matheus Ferraz. O Lucas, claro, é mais jovem. O Matheus já tem 35 anos. O Lucas tem 29. Vamos colocar, então, o Dedé. E a gente deixa o Matheus Ferraz como opção no banco de reservas. Eu vou insistir mais uma vez aí com o Guga. Apesar do valor dele, eu acredito que seria uma grande peça pro nosso time. Vamos dar, cara, incríveis 9 mil pontos. É arriscado. É um valor que depois a gente vai ter que recuperar pra não quebrar o time do Fluminense. Então tá aí, segunda rodada do Campeonato Brasileiro aqui nas Laranjeiras. Estreia do Soteldo e do zagueirão Dedé, cara. Ex-Vasco da Gama, ex-Cruzeiro. Bora ver. O time adversário é o Goiás. Tem um grande goleiro que é o Tadeu. Bora pro jogo, time. Autorizou o árbitro. Cara, o Soteldo tá com a número 2. Depois a gente vai colocar a numeração certa aí pra ele. Esse jogo ele vai atuar assim mesmo. Vem o Soteldo carregando aí pro Fluminense. Bora encarar. Chegou, levantou pro Luca. De cabeça. Que defesa do Tadeu. Bola volta com o Fluminense. Time vai tentando meter pressão nesse início de jogo. Bola no Luca. Ameaça o corte. Não consegue. Marcos Paulo aí com o Nenê. Vamos que vamos. Esse é o Fred. Bola no Luca. Capricha o Luca. Deu o corte. E bateu o Tadeu. Defende e tá sem goleiro. Era pra chutar, mano. O Marcos Paulo cabeceou essa. Vamos que vamos. Vai lá o Luca. Aí o toque pro Nenê. Ginga. Chega de frente. Bate colocado. Vai, Nenê. Bola lá pra fora. Chega o Goiás. Olha ali pra chutar. Foi desarmado. O Nenê puxa o contra-ataque. Olha o espaço que tem, mano. Os jogadores lá da defesa do Goiás estão muito recuados. Bola do Fred com o Luca. Vai limpar o Luca. Vai chegar a bate no Goltadeu em dois tempos. Mais uma defesa do goleiro Esmeraldino. Os acréscimos já estão ali. Olha o Nenê roubando bola. Vacilou da marcação. Inversão com o Marcos Paulo. Vamos chegar. Tem marcação vindo. Tá difícil de chegar ali. Rola pro meio então. O Nenê manda por cima. Termina o primeiro tempo. A gente jogou muito melhor. O Goiás não atacou praticamente. Veio só pra se defender. Marcos Paulo, Luca. Vamos lá. Acho um bom passe. Nenê já viu o Fred ter um soteudo livre. Pela esquerda. Vamos dar em gol. Mando muito alto. Bola pra brigar no alto. Deu mais Goiás. Vem o Hudson. Marcou bem. Esse é o Luca. Veio jogada aí com o Fred. Ninguém passa o soteudo. Demorou. Fred volta no Nenê. Dele com o Luca. Aí quem passa é o Marcos Paulo pela direita. Vai chegar a linha de fundo. Rola pra trás. Ele rolou no Fred. Gol do Fluminense. E tava difícil de vazar essa defesa. O Fred aparece em jogadaça do Marcos Paulo pela direita. Ele mostrou que joga muito bem por lá também. Bateu no gol. O Tadeu tentou buscar. Buscar como? Bola tá na rede, moleque. Olha o Goiás. Vamos lá pra nossa na trave. Voltou de novo. Bateu. É gol. Rafael Moura. O Rimen. Gol do Goiás. Eles empatam a partida. 37 anos de idade. Tá aí o artilheiro esmeraldino. Olha a batida no pé da trave. Voltou. O Muriel tentou pegar. Mas ele não é tão bom goleiro assim. E acabou espalmando. Essa não dava, né? Poderia ser o melhor goleiro do mundo. Acredito que seria difícil. Olha como pegou o Rafael Moura. O Rimen pegou na veia. Ainda tem jogo. 77 minutos. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algumas alterações. O Nenê, pela idade, já tá sem fôlego algum. Vamos colocar o Ganso. Será que o Ganso joga bem? Cara, o Miguel é meio atacante também. Mas vamos tirar o Hudson. Vamos deixar o Miguel aí que tem uma melhor qualidade de passe. E lá no ataque o Fred cansou bastante também. Vamos colocar o Felipe. Caraca, mano. É, só tem o Felipe Cardoso aí de opção. Então vamos com ele. Três mexidas pra gente tentar alguma coisa diferente. Pra gente tentar o gol da vitória. Tem o Marcos Paulo. Fez a finta. Trouxe aí pra beirada do campo. Boas jogadas estão saindo aí com ele. Mas tá aparecendo pra jogada também o Igor Julião. Chegou, linha de fundo. Levantou pro Soteudo. Baixinho! Ele tava livre. Tentou mandar pro Luca. Mas aí pegou o Tadeu. Vamos lá, Ganso. Ganha essa. Felipe briga. Volta. Aí o Miguel entrou pra isso. Pra ter uma melhor qualidade. Ele deu bola no pé do Ganso. Mas o Ganso dormiu. Tem boa jogada aqui, hein? Na esquerda. Vamos encarar, Soteudo. Vamos encarar, Soteudo. Bate no gol, Soteudo. Gol do Fluminense Soteudo. Vou te dar uma numeração melhor que essa número 2. É gol do Tricolor, Carioca, molecada. Vamos que vamos. 100% de aproveitamento ainda. Botamos o time mais descansado. E essa jogada o Goiás não marcou. Ficaram ali no centro pra pegar o centroavante. Deixaram o Soteudo livre na ponta esquerda. Olha a batida, cara. Pegou com vontade. E com a perna direita. Dá pra o Tadeu pegar essa. Eu vou ser sincero. A partida vai acabando. Olha o Goiás. A batida Muriel em dois tempos. Quer me matar do coração goleiro. E ruim. Ele deu rebote, mas conseguiu se salvar. Acaba o jogo. O Tadeu ainda usando aquele capacete que ele usava em temporadas anteriores. Deu Fluminense mais uma vez. 100% nas laranjeiras. Seja em Libertadores, seja em Campeonato Brasileiro. Mais uma vez. A gente não vendeu o Iago Felipe. E não conseguimos contratar o Guga. Eu desisto de um lateral como ele. Vamos buscar outros, cara. Olha só. O Guga... Não, o Iago, cara. A gente recusou a oferta dele. E eu não estava esquecendo. Eu estou ligado, cara. Muita gente pediu o Claudinho. A gente já conseguiu o Soteudo. Conseguiu o Claudinho. Eu acho que seria uma boa. Marcos Paulo, cara. Ainda é um jogador que está se buscando no campeonato. E aqui eu acho que o Claudinho estava barato, velho. E está, mano. Com 5 mil pontos. 3 anos de contrato. Eu sei que ele vai recusar se a gente der isso. Vamos dar 8 mil. 8 mil pontos pelo Claudinho. Salário. A gente vai aumentar essa bagaça. Vamos dar 700, 800 pontos por ele. Eu acredito que a gente consegue. Será, moleque? Deixe aí nos comentários. Vamos para mais um jogo. Segunda rodada da Libertadores. Olha, para essa partida, mano. Vocês estão vendo, né? O Nenê está muito cansado. Vamos dar uma poupada nele. Vamos colocar o garoto. Mano, eu acho que eu vou colocar o Miguel. Vamos deixar o Ganso ainda no banco. Laranjeiras, mais uma vez. Segundo jogo, os dois mandos de campo aqui, mano. Quando a gente jogar fora de casa, o bicho vai pegar. Então temos que fazer valer esse mando. Mesmo com o gramado todo cagado. Vamos para as laranjeiras enfrentar o Júnior de Barranquilha. Que é o meu modo de ver, é o segundo ou talvez o melhor, realmente, time desse grupo, tirando o Fluminense. Autoriza o árbitro. Bola está rolando. Aí, Miguel. Já dá o tapa para o Soteudo. Deixei a camisa um pouco bem misturada, mas os calções dá para a gente ver a diferença. Soteudo carregou. Deu um toque baixinho, rasteirinho. No Júnior de Barranquilha. E os caras vão saindo. Aí o Hudson com o Miguel. Vamos limpar a jogada, bola no Fred. Vem para a batida e o goleiro defende. Boa chegada do Fred. Dá uma ligada, bateu de canhotinha. O goleirão espalmou para esse canteio. É bola no Egídio. Vamos tentar bater um pouco fechado aí no Luca. O Júnior tira. Volta aí pelo meio. Esse é o Borra, ex-jogador do time do Palmeiras. Fez a finta, vai saindo. Vitor Cantigio, a gente rouba. Vamos lá, Fred. Vamos lá, Fred. Chega para bater. Aí não, né? Vem o Júnior. Tenta a finta no Dedé. Olha o passe. Para fora o Borra perde. Ele está igual na época de Palmeiras. Perdendo gols incríveis. Olha o Fred. O Soteudo está passando. Eu esqueci de mudar a numeração dele. Segue com a número 2. Está difícil, hein? Olha o Júnior de Barranquilha. Marca muito bem. Temos que chutar de fora da área. Tem que tentar, cara. A bola passa rente ao poste do goleirão do Júnior. Termina a primeira etapa 0x0 contra o time colombiano. Os caras estão conversando. São jogadores ali de ataque. E estão pensando, provavelmente, em começar a botar perigo. Já que a gente não está fazendo gol. Dedé, Marcos Paulo. Aí o Miguel. Vamos chegar a Fred. Boa finta. Ih, passou. O Luca na cara do goleiro. Vamos limpar. Caraca, mano. Eu dei o drible. Ele me fez pênalti. Mano, o Juiz não deu, cara. Segue o lance aí. Segue 0x0 também a partida. Igor Julião no calcanhar. Olha, está na hora da gente mexer, cara. O Miguel não entrou bem aí no nosso time. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o Ganso. Experiência, talvez, agora pode ser a melhor. E vamos colocar o Dodi no lugar do Hudson. Para preencher aquele meio campo. Caras, lá na ponta a gente segue com o Soteudo. E também com o Marcos Paulo. Não, o Marcos Paulo já deu uma cansada. Mas vamos sacar o Fred, que está mais veterano. E bora colocar aí no banco, cara. Sempre é aquela. A gente tem poucos atacantes. Só o Felipe Cardoso mesmo. Então vamos com ele. Dedé. De cabeça aí o Dodi. Errou o passe. Mano, errou e deu de graça para o Júnior de Barranquilha. Que fita, olha a batida. Muriel. Sensacional. Não, defendeu. Mas não foi tão assim, não. Aí o Soteudo. Bola no Felipe Cardoso. O Júnior começa a nos atacar. É hora de criar vergonha na cara. E fazer 1x0. Bola no Marcos Paulo. Bateu para o gol. Saiu fraquinho. Soteudo, Ganso. Pede lá na frente o Luca. Bola chega, bola chega, bola chegou. E vamos, e vamos. Só tem um minuto e já cresce. É hora de pensar essa jogada. Tem aí o Ganso no meio. Bola no PH. Rolou para o Soteudo. Dominou. Bateu. Gol. Do Fluminense. O Soteudo estreou. Já fez gol no segundo gol. Segundo jogo, gol também. Está demais o venezuelano. No apagar das luzes. No último lance. Finalmente o Júnior de Barranquilha. Abriu as pernas aí para a gente. Deixou o Soteudo livre. Para bater essa de fora da área. No passe do Ganso. Soteudo. Olha o goleiro. Não dá para pegar, velho. Não dá. Vamos sair, Egídio. Pela ponta. Será que dá mais um ataque? Bola no Felipe. Vai girando. Toca no Ganso. Bola para o Luca. Defende o goleiro. Eu chutei de primeiro. Achei que ele estaria impedido. Bola para o meio. Acabou. Deu Fluminense de novo. 1 a 0. Choradinho. Choradinho. O Júnior teve duas grandes chances. Onde o Muriel defendeu. Torcida mais uma vez. É prestigiada pelos jogadores. Os jogadores estão prestigiando a torcida. E ovacionando. Agradecendo pelo apoio. Achei bem interessante essas atuações. A gente já está entrosando com o time. E vamos que vamos. Né, molecada? Bora ver agora as respostas das nossas negociações. Eu espero que a gente consiga o último reforço aí antes dessa janela fechar. Ela ainda, acho que vai até o décimo dia. Estamos no sexto. Claudinho. Não veio, velho. Claudinho não veio. Tá difícil. A gente deu mó grana por ele. Mesmo assim, recusaram. Vamos ficar no aguardo. De repente, na próxima janela, no próximo episódio, a gente tenta mais uma vez o Claudinho. Que, ao meu ver, seria o encaixe perfeito para o nosso ataque. Mano, estamos juntos sempre. Vamos ver essa tabela que eu acho que o Fluminense está aterrorizando. E olha só como ficou o nosso grupo da Liberta com duas partidas. Fluminense 100%. O Barcelona de Guayaquil é o segundo com dois. Ninguém venceu, exceto o Fluminense. Os caras só estão empatando. E vamos ver os brazucas, né, mano. O Ceará no grupo G vai surpreendendo também com 100% de aproveitamento. No grupo H, o Internacional também. Brasileiros dominando, hein. Olha só. Grupo A não tem nenhum brazuca. Grupo B também não. Grupo C, muito menos. Grupo D também. Grupo Oi. Caraca, os brasileiros, hein. Olha o Coritiba. É o líder do grupo E. Então é isso, né. Vamos ficando por aqui. Próximo jogo é contra o Santos. E eu vou mudar a numeração antes que eu esqueça. Até a próxima, molecada. Comentem mais repostos que a gente ainda vai buscar. Tamo junto. E obrigado por assistir até o fim. E apoiar o Playstation 2 aqui no YouTube. Tamo junto.